Hummm 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 Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Eu espero que este final de semana seja maravilhoso, de que o domingo seja pleno, que neste momento você já esteja preparando a carne, a cerveja gelando, ligando para o amigo, para a amiga, para os casais, para os amigos, para confraternizar, porque é importante a gente confraternizar. E o domingo é para a gente ficar tranquilo, é para a gente conversar de coisas amenas, para a gente planejar um futuro, para a gente discutir a família, para a gente falar de coisas boas. Hoje o Badovai sai do tradicional e ocupa o espaço de gente, economia e negócio, porque hoje nós vamos falar de negócio, de negócio bom, de coisas boas, de informações que você precisa saber. E para conversar comigo, para a gente trocar essas informações, para a gente saber das novidades que tem na área imobiliária em Rio Branco, eu convidei nada menos do que um velho amigo, João Albuquerque, o meu amigo, Mr. John, é ele mesmo. Já foi presidente da Federação das Indústrias, empresário de renome acreano, sempre muito presente nas edificações, tem um nome fortíssimo nessa questão de construção de casas e apartamentos e prédios. O João é uma referência aqui no Acre e eu convidei o João para a gente trocar uma ideia, para a gente saber do que está vindo de novidade. Tudo bem, João? Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer te receber. Prazer é meu, Roberto. Você, como sempre, sempre acolhendo os amigos com muito carinho e muita atenção. É obrigação nossa da gente mostrar às pessoas que trabalham por esse estado, das pessoas que acreditam nesse estado e que investem tudo do que ganham aqui nesse estado. Porque tem muita gente, você é um exemplo disso, que poderia ter escolhido um paraíso fiscal para morar, uma cidade no exterior, um estado no sul do país, mas não, você preferiu continuar no Acre, investir no Acre. Por falar nisso, você continua com a velha história de investir por aqui, nós vamos. É o que eu sei fazer, Roberto. Na verdade, a nossa empresa, ela tem uma tradição aqui no estado de investimento, 35 anos. Nós fizemos 35 anos em maio. Não é pouco. Não é. Não é pouco. Não é. Uma empresa no Brasil, para ela se manter com seus negócios durante 35 anos, é um feito. E manter-se idônea, mas ainda, não é? Não tenha dúvida, porque você que é empresário também, você sabe, as regras do jogo no Brasil mudam todo o tempo, né? Leis mudam toda hora. Não há uma constância naquilo que você pode esperar de rotina, de leis. Então, cria uma dificuldade muito maior para que você mantenha um negócio. Mas, graças a Deus, nós estamos construindo para o acreano há 35 anos. E o que é interessante a gente dizer, é de que o capital que o João movimenta é capital, parte da empresa dele, parte dos investidores. Porque nós ajudamos também a construir, quando nós acreditamos no projeto, nós compramos ele na planta, quando ele é mostrado. E, por conta disso, o João tem orgulho de falar dos prédios que ele faz, dos apartamentos. Você tem um muito tradicional, que é uma série de apartamentos que fica próximo ao shopping, né? Que você construiu. Nós temos um dos maiores empreendimentos. Que diz que lá dá para eleger um vereador. É verdade. São 33 prédios e com 756 apartamentos. Quer dizer, esse é um empreendimento, como você falou, dá para eleger um vereador, né? Porque, se você colocar o número de pessoas que moram, as que circulam, os amigos, eles andam elegendo. E acabou que também ficou um ponto de referência. Cara, é lá naqueles prédios do João Albuquerque. É. É lá nos prédios da Albuquerque Engenharia. Então, quer dizer, ele virou referência para endereço, né? Para as pessoas, quando vão convidar amigos, o que quer dizer onde moram, né? É uma realidade. Muitos confundem, muitos dizem para mim, é no teu prédio, não tem um apartamento, é meu não. Os meus clientes que compraram, que me ajudaram a fazer o prédio, porque só é possível assim, né? É como você disse. A gente lança os empreendimentos nas plantas. Pela credibilidade da empresa, nós, graças a Deus, sempre conseguimos vender tudo. E também sempre entregamos todos. Nunca, ninguém que comprou apartamento nosso ficou sem receber durante esses anos todos, né? É. Nós já fizemos mais de 3 mil residências aqui no ano. Nossa! E todos nós entregamos, nós damos atenção no pós-venda. E aí, é o que eu falei para você, você para realmente continuar com o negócio, você tem uma pessoa fundamental, que é o teu patrão, né? Sim. É o teu cliente. É. Se ele não gosta, você sai do mercado. Não adianta, né? Não adianta. E é isso que a gente toma muito cuidado. Fazer o melhor, entregar o melhor e sempre entregar o prometido e até mais, até mais do que o prometido. A gente sempre coloca um algo mais do que aquilo que estava previsto. Então, nós vamos agora dar um salto. Nós já falamos, as pessoas já conhecem os investimentos do Albuquerque. Muitas pessoas são proprietárias, muitos adoram. Mas nós vamos dar um salto de uma coisa que a cidade vai se orgulhar de ter, acredito eu que até dezembro, mais ou menos, né? Que são as torres Norte e Sul da Albuquerque Engenharia. Me conta sobre esse projeto, como ele está. Ó, esse projeto, na verdade, eu diria, Roberto, que é um sonho que nós estamos realizando. Não só para a empresa, mas também vai ser um presente para a cidade de Rio Branco. É um empreendimento de uma grandiosidade que nenhuma obra até hoje foi feita no nosso estado, tanto no tamanho quanto no valor. Você tem uma ideia, essas duas torres somadas, elas são quase 40 mil metros quadrados. Nossa Senhora! São 292 salas de escritórios, lojas, que nós vamos começar a convidar os nossos clientes e parceiros, porque graças a eles nós estamos conseguindo realizar essa obra. Essa obra é uma obra que não tem financiamento de banco nenhum, foi feita única e exclusivamente com capital da nossa empresa e dos nossos clientes. E agora, a partir da próxima semana, nós vamos começar a convidá-los para a vistoria de suas salas. E é um dos momentos mais aguardados por quem fez investimento, né? Não tenha dúvida, porque, na verdade, quando você investe, você espera um retorno, né? E isso é um prédio que eu não tenho dúvida que vai dar um grande retorno para quem investiu e para quem acreditou no projeto. Eu queria até aproveitar o momento para agradecer, Roberto, porque foram inúmeras pessoas que acreditaram. Foram inúmeras pessoas, foram inúmeros clientes que acreditaram e apoiaram esse projeto. Inclusive você, que é um dos proprietários lá, sempre apoiou, ligou, acreditou, pagando. Tinha a marca da Albuquerque, né, João? Tinha a marca da Albuquerque. Obrigado, obrigado. E o mais legal também é que, além de tudo isso, ainda tivemos pandemia, onde as coisas deixaram de existir e vocês continuaram aos pouquinhos, tocando ali, porque também tinha restrições com relação ao trabalho, mas a obra nunca parou. Nunca parou. Você tem uma ideia? Esse empreendimento, ele passou por alguns momentos complicados. Primeiro, o Brasil passou por uma crise econômica a partir de 2014 sem precedentes. Muito grande. Nós tivemos um problema seríssimo de banco não emprestava, muita gente deixou de investir. Quando passou essa fase, depois veio a pandemia. pandemia, dois anos de pandemia, o que a pandemia trouxe na nossa área? Primeiro, durante a pandemia não se poderia trabalhar, pouca pessoa era liberada a trabalhar. E além disso, os materiais, eles tiveram um aumento de preço absurdo. Teve materiais, por exemplo, como o alumínio, que subiram quase 90%. O ferro deixou de existir no mercado, né? O ferro deixou de existir. Parafuso faltava, né? Faltava parafuso, na verdade, faltou tudo. Até hoje, por incrível que pareça, ainda falta. Por exemplo, você vê, os nossos elevadores foram comprados de uma empresa da Atlas, que é uma multinacional das maiores do mundo nessa área, os elevadores lá da torre. Eles eram para entregar esses elevadores em fevereiro do ano passado, começar a entregar. Até hoje, eles não concluíram a entrega, porque eles dizem que falta componentes no mundo para elevadores. E aí, quer dizer, e isso existe. Antes da pandemia, nós conseguimos colocar qualquer material aqui, com no máximo 20 dias. Agora, às vezes, demora 60 dias para colocar o material necessário à obra aqui no Estado. O modelo que você planejou, você está vendo se realizar, está do jeito que você pensou, está ficando mais bonito? Olha, Roberto, como eu falei ainda há pouco para você, normalmente, a nossa empresa, quando nós fazemos um empreendimento, nós sempre damos um pus aos nossos clientes. E esse prédio também não foi diferente. Você tem uma ideia? Esse prédio, tanto em tecnologia quanto em qualidade dos materiais empregados, sem nenhuma modesta, ele pode ser colocado em qualquer lugar das melhores ruas comerciais de São Paulo, como Faria Lima, como a Avenida Berrini, ou no próprio Rio de Janeiro. porque ele não deixa nada a dever aos prédios de lá. Primeiro que nós temos quatro elevadores em cada torre. Nisso aí. Segundo, você tem uma ideia da questão referente às esquadrias de vidro, aqueles vidros lá bonitos que estão lá, que eles são vidros especiais, refletivos, com um processo em que eles têm eficiência tanto energética... Como térmica. Como térmica. Entendeu? Isso vai com que você reduza o consumo de ar condicionado. Isso já está incluído no conceito novo de meio ambiente. Já é outro ponto que você levantou muito bem. Nós tivemos que, por exemplo, exatamente... E também nós vamos ter, por exemplo, a questão de água. Nós vamos... Nós estamos aproveitando alguns poços que tem lá, nossos, que nós fizemos para abastecer a obra, em que nós vamos deixar funcionando para que você irrigue os ambientes, gramas, essas coisas todas, para que você economize água. Sim. Se você tem uma ideia, por exemplo, esse prédio lá, ele tem hoje uma característica em que a fachada dele tem vários locais revestidos com ACM, que é um produto extremamente caro. E nós demos um upgrade nele, demos uma melhorada, principalmente no hall de recepção, que é quase mil metros quadrados. estão revestindo todos os pilares de entrada com granito, que não estava previsto. Na verdade, o prédio está uma maravilha. É um orgulho para a nossa cidade e para a nossa empresa. Na verdade, quem passa ali, por aquela avenida ali, pela BR-364, acho que é Via Verde ali, não sei se o nome é Via Verde, vê um prédio erguido. Mas você me disse que tem muito mais coisa além do solo. tem subsolos. Você disse que, na verdade, o prédio começa a existir a partir do terceiro andar. É, exatamente. Porque tem garagens, tem área administrativa, tem local de lojas. Explica um pouquinho isso aí. Aquele prédio é constituído de duas torres, vamos dizer assim, de 16 andares. E aí nós temos um subsolo, que é um subsolo gigantesco, que é para garagens. São, se você tem uma ideia, os subsolos são 6.400 metros quadrados. Aí nós temos no nível, que nós chamamos de térreo, em que nós temos hall de entrada e mais sete lojas dentro desse hall. com também estacionamento nesse nível. Aí nós temos um outro nível, que nós chamamos de G1, que também tem estacionamentos. E também nesse nível existem salas para clínica, inclusive tem um grande médico aí que vai colocar uma clínica nesse nível. tem uma sala para reuniões do condomínio, ou condomínio alugar, para 60 lugares lá, para... Bem amplo, né? Bem amplo, para 60 lugares. É um mini auditório, né? É um mini auditório, exatamente. E dali para frente, as salas começam com a numeração de 301. Então vai de 301 até o 16º andares. São 140 salas de escritório em cada torre, disso aí. E que nós, agora, a partir da próxima semana, começar a entregar os escritórios de uma das torres. Que isso tem que ser um processo lento, porque é muita gente. Então vai começar a convidar as pessoas, venha olhar aqui como vai ficar a sua sala. Exatamente. É na hora de que você faz a apresentação do que está pronto, de como ele está recebendo, e que você me explicou que tem uma pessoa com um formulário, aonde vai anotar se o cliente tem alguma reclamação, para você poder fazer a alteração, ou se ele está aceitando todas as condições. Quem aceita do jeito que está, praticamente já vai ter a possibilidade de ganhar, assim que você tiver o habits, já recebe a chave. Quem quiser fazer algum tipo de reforma, que ainda for por conta da construtora, vai dizer, seu João, queria que o senhor trocasse aqui esse azulejo, o quinto tarinho todo e tal. É isso? Exatamente. Me explica, porque eu nunca tive um negócio desse, aí eu tomei o perdido. É. O que vai acontecer? Nós vamos mandar, na verdade, um e-mail, para você mesmo. Sim. Olha, sua sala está pronta para você fazer a primeira vistoria. Nós estamos agendando para o dia tal, você confirma? Sim. Aí você vai dizer, olha, não confirmo, eu não posso, eu vou, estou lá, então está a hora, estamos esperando para você fazer a vistoria da sua sala, que neste momento, você vai ver o seguinte, espera aí, eu comprei uma sala assim, assim, assada, está de acordo? É isso mesmo? Aí está lá um checklist, que você pode marcar, não, isso aqui não está de acordo, alguma coisa que é o direito do cliente. Sim. É lógico que a gente fez o que está no contrato, mas pode ser que alguma coisa não esteja, o cara marca lá. Ok, então, dia tal, o senhor pode voltar, porque nós vamos corrigir os problemas, o senhor volta depois para ver se está corrigido. Esse é o sistema que funciona. Então, isso demora um pouco, né? Após ele dar do ok, de que está tudo ok da nossa parte, ele só pode entrar na sala após o habite-se, mas ele pode, né? Se assim quiser, ele disser, não, dá para mim começar a arrumar a minha sala do jeito que eu quero, porque eu quero que arrumar a sala do jeito que eu quero. As alterações que ele vai fazer tem que ser dentro também de normas técnicas. Lógico. Por conta do projeto, né? Por conta do projeto. Não pode quebrar em qualquer canto, não pode levantar a parede em qualquer canto. Tem um tipo de material a ser usado. Com certeza. E nós vamos colocar as regras direitinho. Pode ser assim, do jeito que ele deve fazer. Será tudo orientado, tudo muito bem esclarecido, e a gente já tem uma experiência muito grande disso, como eu te falei para você, nós entregamos 756 apartamentos no Via Parque, que é muito mais complexo. Muito mais. Muito mais e deu tudo certo, graças a Deus. Ô João, depois quando você para assim, fica olhando essa beleza que é essas torres norte e sul, o que você achou que foi mais importante na construção desse grande prédio? Olha, Roberto, na verdade, hoje, se fazer um prédio daquele em qualquer lugar do Brasil, não é fácil. Mas fazer uma obra daquela no nosso estado se torna mais difícil. Porque, como eu falei ainda há pouco, nós temos que trazer material quase todo de fora. Pouquíssimo material sendo adquirido aqui, fabricado aqui. Então, isso é um ponto, quer dizer que a gente tem que estar muito bem planejado e disposto a encarar isso. Foram, na verdade, anos também de dedicação aquilo ali. Compromisso com o nosso cliente, muita dedicação. E hoje, quando você vê o seguinte, uma obra daquele porte, que essa obra atualizada, o valor dela, chega a mais de 100 milhões de reais no nosso estado, investimento dos nossos clientes, da nossa empresa, é uma coisa que nos dá um orgulho muito grande. Ou seja, muita gente pensava que nós não conseguiríamos fazer um prédio daquele ali, o negócio do investimento é muito grande, é um negócio muito demorado. Mas conseguimos, mais um, nós conseguimos, e isso nos deixa a nossa equipe todinha da empresa muito orgulhosa, está todo muito feliz na empresa, muito, porque é um negócio que para nós é orgulho e muito bom, mas é um presente para essa cidade. é um prédio que o acriano vai se orgulhar de ver, de entrar e de realmente trabalhar. Não tenho dúvida. É bonito quando você entrega a chave de uma propriedade, daquela que você concluiu, qual é a emoção de quem está recebendo? Você tem guardado isso de muitas coisas que você já entregou, não é? Com certeza. A gente, nas casas, quando você constrói casa, apartamento, ali a pessoa está realizando um sonho, a maioria, a maioria, poxa, aquilo é o, tanto para nós que entregamos, é uma felicidade muito grande para quem recebe então também, porque ele está, ele botou, às vezes, a poupança dele, o trabalho dele, tudo ali, naquele empreendimento. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de tentar fazer o melhor possível, não é, Roberto? Dá, porque é o sonho da pessoa que ela está realizando. São anos de trabalho, tem gente até que chora, tem gente que até chora, porque são anos de trabalho, às vezes sacrifício, vender o carro, vender não sei o que, vender isso, para manter aquilo ali e dar para a família aquele local sonhado dele e da família. Sim. Que provavelmente, no caso comercial, já é um pouco diferente, como é o caso das torres. Certo. Normalmente, são pessoas que vão botar o seu trabalho ali, são investidores. É. O foco do cara que vai pegar, lógico, que é também um, vamos dizer assim, ele vai ficar feliz em receber, quem não fica feliz em receber um produto, um investimento dele, mas não creio que seja tanto quanto a casa. Agora, João, nós estamos falando de valores, quando ela foi vendida na planta, era um valor, você acha, assim, que teve uma valorização percentual na faixa de quê? Subiu uns 40%, subiu uns 30%, você tem uma média, mais ou menos, de que quem pagou na planta, que fez ali hoje, já pode se orgulhar que teve um ganho real? Com certeza. Não digo no momento, por exemplo, se você, como eu sempre fui honesto nas minhas coisas, você, ah, não vou vender hoje. Eu não acredito que o cara, até porque nós ainda temos produto para vender. Sim, sim. Mas depois de concluído as vendas, com certeza o cara vai vender com um ganho mais, por aí, de 20% a 30%. Hoje, por exemplo, numa das torres que é a Torre Sul, como eu também entregando, hoje, se eu não me engano, nós temos 2 ou 3 unidades só para vender. Hoje nós estamos vendendo... Depois, quando vende, automaticamente, todo mundo valoriza o seu produto. Valoriza o seu produto, né? Nós temos 3, 4 unidades para vender. Hoje, a sala maior ali, nós estamos vendendo em torno de 400 mil já. Sim. Então, depois, a pessoa que tem o seu produto, ela vai ver a melhor maneira de pôr no mercado, se ela quiser vender. É. Se ela não quiser, ela vai estar num ambiente maravilhoso, num negócio gostoso, com uma vista maravilhosa. O dono pode alugar para quem ele quer? Pode alugar. Dentro dos requisitos, claro, que tem lá da parte de condomínio, né? Tem algumas exigências também, se não reputar a serralheria numa sala daquela dali. Nós estamos falando de uma coisa muito diferente. Dentro dos critérios, ele pode vender para quem ele quiser. Ele pode alugar também para quem ele quiser. Pode vender, pode alugar. Lógico, você falou muito bem. Daí para frente, na hora que a gente entrega a obra, quem define é o condomínio. A empresa já não tem poder nenhum lá dentro. Até eu costumo dizer que quando o cara diz que é meu, eu digo, não é meu, não é o que eu não consigo nem entrar. O condomínio é que me barra lá. Mas eu fico tão feliz de te ver sorrindo, sabe, João? Obrigado. Quantas vezes nós discutimos esses problemas, você me falava das crises que tinha, das crises financeiras que estavam dificultando o empreendimento, da dificuldade que era trazer os produtos para ser usado nas obras, na obra. e você dizia, mas tenha certeza de que eu entregarei. Porque você sempre disse, a Albuquerque Engenharia tinha ou tem um caixa suficiente para cobrir qualquer que fosse a desistência de alguém. Era o seu melhor capital, era a sua palavra, dizer, tipo assim, não, Albuquerque tem o dinheiro para fazer isso aqui. agora nós fizemos uma parceria. É um tanto da Albuquerque e um tanto de quem comprou, de quem investiu, de quem acreditou. Essa certeza de entregar, você sempre teve. Isso é uma realidade. Por que, Roberto? A nossa empresa, ela foi feita quando nós criamos essa empresa, foi com o objetivo de sempre trazer o que há de melhor para o nosso estado, para a nossa cidade, até porque é uma cidade que eu amo, eu adoro o Rio Branco, como você falou ainda há pouco. Por que você morou? Eu quero morar aqui, eu quero morrer aqui. É aqui que você criou meus filhos, né? Tem um neto aqui, é isso aí. Então, esse compromisso com os clientes, nós nunca pensamos que nós chegassem a algum momento e diziam, não vamos fazer. Pelo contrário, sempre foi o seguinte, o que nós pudemos vender para que a gente possa colocar no prédio para que a gente continue fazendo essa obra e essa obra não pare? E foi assim que essa obra nunca parou. Nós nunca paramos essa obra. Sempre colocando alguma coisa lá dentro. Houve uma época que no Acre, no Acre, no Brasil, que não se vendia nada. Na época da pandemia, você não vendia nada. Você podia, se quisesse pôr o teu negócio todinho à venda, qualquer dinheiro, não, não quero não. Ninguém sabia como ia ser o futuro. Ninguém sabia como é o futuro. Está todo mundo preso dentro de casa sem poder sair. Como é que você vai saber o que vai acontecer? se não previu que nós teríamos que ficar preso incomunicável muitas vezes. É, é. Então, ninguém, não acontecia nada. Mas, mesmo nessa época, a gente fazia alguma coisinha lá. Quando o Ministério permitia. Você que já construiu uma canoa, depois um barco, depois um bote maior, depois um navio, e agora você está construindo o Titanic, digamos assim, em comparação. Depois do Titanic, o João ainda sonha de construir algo maior. O que você está pensando no futuro? Ou você diz, não, o meu grande sonho é essa obra e o futuro eu ainda não previ nada ainda? Na verdade, Roberto, essa pergunta é muito boa. Você colocou aí, a gente vem construindo. Quando nós criamos a Albuquerque Engenharia, eu sempre foquei na época em fazer incorporação. Eu nunca foquei a nossa empresa em obras públicas, apesar de nós termos feito as maiores obras públicas desse estado. Graças a Deus, nós sempre fizemos as maiores obras, nós fizemos desde portos, até grandes obras. Muitas obras te puxaram para trás. Muitas puxaram para trás, outras dão certo. Mas é assim, qualquer negócio, uma hora ele está a dar certo, uma hora dá errado, o importante é você não desistir. O importante é você estar firme, não perder o controle da coisa. É o que a gente sempre fez, sempre lidando com muita honestidade, com muita seriedade, com muito respeito, com aqueles que estão com a gente, com os nossos clientes. Mas, respondendo direto a tua pergunta, eu não farei mais, eu não farei mais uma obra desse porte, porque ela é muito grande. É uma obra que exige muito esforço, muita dedicação, profissionalismo, eu tenho, graças a Deus, eu tenho excelentes profissionais na área técnica. Quem sabe o Joãozinho, que vai ficar ali pela frente também do negócio. se ele estiver disposto a fazer isso com a equipe que nós temos, que é excelente, nós temos tanto a equipe administrativa como a equipe técnica muito boa. Os nossos técnicos são uns caras extremamente preparados, quer dizer, é fácil fazer obras com eles, porque além de preparados, eles são dedicados. Eles vivem ali. João, a sua equipe é uma equipe leal? Muito leal. Eu nunca tive na minha equipe, eu acho que eu sou um cara de muita sorte, Roberto. Primeiro que Deus me deu essa oportunidade de fazer isso, e ter uma família excelente. E ainda os profissionais trabalharam comigo, nunca tive problema com um profissional. Sempre foram pessoas competentes, sempre foram pessoas honestas, dedicadas, pessoas que você pode confiar, até porque eu sempre lidei a empresa, não como, eu costumo dizer o seguinte, o que que é a tua empresa? A tua empresa não é você. Você simplesmente, você comanda. Mas a tua empresa são as pessoas que fazem a tua empresa. São eles que botam o piano para a gente tocar, né? Eles que tocam, se eles confiam em você, eles vão fazer, vão fazer o melhor, da melhor maneira possível. Então, sou muito feliz com a nossa turma. João Albuquerque passa a virada de ano, se Deus quiser, com esse sonho realizado da entrega dessas coisas, será que vai ser o ano, tipo assim, missão cumprida? Ô, Roberto, essa é a palavra que você disse, eu vou até dizer, missão cumprida. Esse ano, nós vamos sim cumprir. Nós já estamos em fase de conclusão, uma obra daquele tamanho, apesar de ser pouca coisa que ainda falta, mas ainda é muita coisa, porque a obra é gigantesca, como eu falei, mas esse ano, nós estamos concluindo 100% aquele empreendimento. E eu só tenho a agradecer a todos os nossos clientes que realmente, o pessoal é muito bom. O Acreano, quando eu digo, é não só o que nasceu, mas os que estão aqui são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, a compreender, a estar ali jogando no seu time, estar junto. E essa turma esteve junto comigo até agora. Eu fico muito feliz por isso. Bom, como nós provavelmente vamos estar em ambientes diferentes, na hora de estourar o champanhe, vamos fazer um tintinho aqui com a água minerali, que é a água do nosso cliente André lá de Conzeiro do Sul, para representar o sucesso que é esse empreendimento da Boqueca Engenharia, as torres Norte e Sul, que, como ele está dizendo, já começam a ser entregues aos seus proprietários, já começam a verificar. Então, vamos brindar. Saúde. A Norte. E que essa água, João, possa me dar essa longevidade que você tem. Você está parecendo um menino ainda de 50. Eu fico feliz quando converso com pessoas jovens, que faz, que me dá força assim também para me seguir essa receita, sabe? E eu fico feliz quando eu encontro um amigo meu mais alegre do que a última vez quando eu vi. então, isso é um momento de felicidade. E quando eu vejo pessoas assim, como o João, que já está na melhor idade, eu também já estou na melhor idade, quando a gente se encontra num momento assim para a gente brindar. Porque a gente também se encontra em momentos que não são agradáveis, mas é bom quando a gente encontra assim para falar de coisa boa. E foi muito bom falar contigo nesse final de semana maravilhoso. E eu espero que as pessoas tenham curtido, inclusive as imagens que vocês viram, as fotografias, o prédio não está aberto ainda para visitação, mas vai ter ainda um coquetel de lançamento para os sócios, as pessoas que compraram, para as autoridades, para fazer a apresentação. Porque o João quer mostrar o bebê dele, ele quer mostrar a cria que ele fez. E tem muita gente que quer ver a cara do menino, né, João? E tu quer mostrar a cara do menino para todo mundo. É verdade. o que pode acontecer agora em julho, é isso? É, a gente está pensando que se a gente conseguir pelo menos um aval da prefeitura, né, a gente pode fazer Porque tem que estar dentro da lei, né, João? Tem que estar dentro da lei. Tem que estar dentro da lei, né. Pode fazer, pode, é beleza, porque a gente num empreendimento desse, a gente não pode arriscar. Mas eu queria fazer uma consideração em relação a você. Pode? Pode. Você falou muito de mim, me elogiou, mas você é um visionário. Você é um empresário. Eu sou um contador de histórias, João. Ó, a C24 horas, hoje, é uma rubrica, é uma assinatura, todo mundo vê. Obrigado. E quando você começou, que eu conheço, nós até, uma época, a gente jogava. Sim, sim, sim. E aí, quando você começou, como sempre, quando a gente faz uma coisa que não é o comum. A gente é meio deiboso. Aí o cara diz, rapaz, o Roberto tá meio doido. Como é que o cara vai fazer um negócio desse? Isso não dá certo. Caiu o Roberto, o maior sucesso. E que você vai longe com isso aí. Graças a Deus. Meus parabéns, é isso aí. Foi o que eu fiz nesse prédio. Muita gente disse pra mim que eu era louco em fazer um prédio desse porte no Acre. Mas nós merecemos isso. nós merecemos até mais. E vamos fazer. E digo, como você disse, graças ao apoio das pessoas que estão ao meu lado, que fazem a cada dia esse jornal ficar mais forte. Então, nós somos fortes porque temos equipes competentes, equipes fortes, honestas, leais a nós. É isso que torna uma pessoa forte. Então, o cara diz, ah, o cara tem muito sucesso. Tem sucesso dividido com aqueles que estão do lado. E eu tenho o maior prazer de dividir o sucesso do Acre 24 Horas, com as pessoas que fazem o Acre 24 Horas e com aquelas pessoas que acreditam no Acre 24 Horas. Muito obrigado, meu amigo, pela entrevista. Ah, meu amigo, obrigado a você. Agora eu vou te dar duas mãos aqui. Obrigado a você que nos assistiu por esse bate-papo maravilhoso. Você viu a simplicidade que é o João, o sonho que ele está realizando, que é igual ao que você vai realizar, você que empreendeu ali naquelas torres. e nós queremos isso, mostrar coisas belas, porque esse Acre tem muito a oferecer ainda para nós, nossos filhos, nossos netos e bisnetos e um futuro grande. A todos vocês, obrigado. E fique aí com essas imagens bacanas do empreendimento das torres norte e sul. Veja como é bonito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.